Fala meus amigos do YouTube, tudo certo aqui com vocês? Eu espero que sim. Hoje, como vocês viram aí, eu vou estar falando sobre o custo de vida aqui em Gramado. Atualizado, né? Porque hoje eu moro numa casa maior, pago um aluguel maior. E... é isso aí, né? Eu vou fazer meu café, né? Pra você que não me conhece, tá? Meu nome é Lázaro Antônio, eu moro aqui em Gramado há quase 6 anos. Crio conteúdo aí pra quem tá vindo morar pra cá, né? Dando dica pra quem tá vindo morar pra cá. E pra trabalho também, o que que mais? Pra economizar aqui também na hora do passeio, tá? Tem meu cupom de desconto do Prime Gourmet. É o Prime Gourmet, se você não conhece, dá uma olhada lá no Instagram, Prime Gourmet. E se você for baixar ele, é o Prime Gourmet 5.0. Baixou ele, tem mais de 300 opções de restaurante, hotelaria e parques também, tá bom? Então, é... ele é perfeito pra casal, tá? Já pra explicar pra vocês. Ele é perfeito pra casal porque na compra de um prato você ganha outro. Na compra de um passeio você ganha outro, né? A galera que vem pra cá normalmente vem economizando, né? Economiza na cidade pra gastar aqui, né? É melhor economizar aqui quando chega aqui também. É bom, né? Então, esse Prime Gourmet 5.0 antigamente era um livrinho. Hoje é um aplicativo. Por que a galera tá onde? No telefone, rapaz. Eu sei que tu tá me assistindo pelo telefone, né? Ou pela TV também. Tem galera que me acompanha, que bota o YouTube na TV e deixa eu rodar os vídeos, né? Mas a maioria olha pelo telefone, né? Então, a galera hoje em dia tá no telefone. Então, nada melhor com aplicativo de desconto. E não é qualquer descontinho de 15%, 20%. É o valor X, entendeu? Um exemplo. Adoro dar esse exemplo pra galera. É, vou fazer o propaganda aqui do Prime primeiro, tá, gente? Calma aí. É, pizzera cara de mal. Pizzera cara de mal, ela custa 209,90. Então, praticamente, vamos botar 210, tá? Por pessoa, tá? Só o rodízio que é o show, tá, gente? Tem um show que a galera reclama na hora que vai pra lá porque é o valor alto. E depois quando sai, sai elogiando e diz que compensa demais, né? É, até hoje eu nunca ouvi ninguém reclamar do, da pizzera cara de mal, tá? É, então, 210 reais pra pessoa. Um casal vai gastar 420 reais a noite. Fora que tem a bebida e os 10%, né? É, só no rodízio, né? Eu dar 420. Vocês preferem pagar 420 ou 220? A assinatura do Prime é de 200 reais. Usando meu cupom de desconto, sai a 190. A minha assinatura do Prime, só indo na pizzera cara de mal, já se paga. Pra você ter uma noção. Você vai pagar 190 na Prime, mas ele já se pagou só indo na pizzera cara de mal. Fora que tem outros mais de 200, 300 opções de restaurante aqui na Serra Gaúcha, até na cidade de Porto Alegre. Vai daqui do Rio Grande do Sul, aqui da Serra Gaúcha, até Porto Alegre. Em vários lugares no caminho também tem parceria, entendeu? Então você vai ter muita opção pra estar utilizando o Prime Gourmet. Tá certo? E no final ele vai somando o valor que você vai economizando, tá? É, mas é isso aí, né? Agora, né, esse canal aqui também é patrocinado pela Agropecuária do Ronaldo. Agora, dia 11 de setembro, aniversário de 6 anos aqui da Agropecuária do Ronaldo. Tá? Eu acho que até vou ir lá daqui a pouco, né? É, talvez eu gravo lá com eles um pouquinho. E não sei se não seguem eles no Instagram, vou deixar aqui embaixo o Instagram deles, tá? Vai ter o Brasa Negra, né? Lá na Agropecuária, no dia 11, tá? Ele vai estar fazendo, vai estar assando lá umas coisinhas maravilhosas. E daí a gente vai lá, né, pro aniversário de 6 anos e vamos comer, né? Vamos comer e comemorar, né, que são 6 anos da Agropecuária do Ronaldo, tá? E eu acho que era isso aí. Agora eu vou fazer meu café, né? Já fiz propaganda, agora eu vou fazer o café. Tem aí que não gosta de café, hein? Rapaz! Aí, gente, sente aí o cheirinho, por favor. Sente aí o cheirinho. Olha que coisa gostosa, rapaz do céu. Cafézinho. Levantar de manhã cedo é bom demais, hein? E, rapaz, falo pra vocês, viu? Tô com uma dor na minha máscosta, rapaz, de ficar sentado dentro do carro. Na verdade, quando eu não tô sentado dentro do carro, eu tô sentado dentro de casa. Meu pai amado, graças a Deus tem bastante consultoria. Bastante gente tá vindo morar pra Gramado, então eu tô trabalhando mais em casa do que no aplicativo. Que é bom também, né? O importante é a gente tá trabalhando, né? Tomar café. Sim, tá bom já de café. Se esperar escorrer bem, vou tomar café. Pode, é miramado. Eu tô tomando café e açúcar, gente, mas esse aqui é açúcar demerado. A açúcar que faz bem no balde. Mas é bom, né? Deixa eu ver aqui pra fazer. Então, vamos lá. A galera ficou me perguntando, Lázaro, qual que é o custo de vida aí de Gramado? Já tem uns quatro vídeos, eu acho que, falando, né? Mas eu, desde que eu me mudei pra essa casa, eu não cheguei a gravar vídeo, né? Falando do meu custo de vida agora, né? Porque o custo de vida, como eu sempre falo, o custo de vida é relativo. Tem a galera que gasta pra caramba. Tem a galera que não gasta nada. E tem aquela galera que não fede nem cheira. Eu acho que é nóis. Mas, enfim, Lázaro, quanta luz e água aqui. Deixa eu pegar aqui. Peraí que eu peguei minha colina aqui. Meu Deus, eu só tô parecendo um velho, gente. Ai, nossa, custa. Ai, bora lá. Então, se você não viu o vídeo de onde eu estou morando hoje, tamanho da casa, né? Não conhece minha casa ainda. Eu tenho um vídeo aqui no card. Eu vou deixar aqui no card pra você. Pra você dar uma olhada, né? Conhecer minha casa. Com essa porra. Eu acho que ia ficar melhor se eu tivesse mexido, né? Porque eu botei essa olhada e não mexi. Então, vamos lá. Eu vou botar aí na tela também. Vai que eu vou pegar uma colherzinha só pra me mexer meu café. Então, gente. Meu aluguel. Valor que eu pago de aluguel. Mil reais. Tá? Mil reais de aluguel. Ah, Lázaro, é caro. Não. Pra casa que eu moro. Não é caro. Moro na Vars, a 7km do centro. Mas não acho caro. Por quê? Como eu já falei nos outros vídeos, né? Eu sempre falo. Cara, o aluguel, em comparação com algumas cidades aqui do Brasil. Alguns estados. Mil reais é caro. É. Mas, quando você mora num lugar onde tem a segurança. Que é o custo-benefício, assim, né? Que chama. Aqui a cidade é segura. Tem trabalho. E aqui o salário não é... Tipo, sempre... Tipo assim, a base do salário é... Acho que é mil e trezentos. Se eu não me engano aqui. A galera ganha no mínimo mil e trezentos reais. Mas que... Como eu sempre falo. A galera que foca em restaurante, hotelaria e turismo. O salário é maior. Sempre vai ser maior. Então. Ganha mais. Ganha não, né? Faz. Ganhar. Aquela pessoa que só ganha. Não fez nada e ganhou. Aí você... Isso é ganhar. Mas agora você vai trabalhar pra poder fazer essa grana. É. Então, tipo assim... Tem gente que trabalha em alguns locais que ganham na base de mil e trezentos reais. Mil e quinhentos reais de salário. Que pra mim eu acho pouco. Porque imagina. Não compensaria eu pagar mil reais de aluguel aqui. Sobraria quinhentos do meu salário. Claro que teria o salário da minha esposa ainda, né? Mas... Cara. Ia ser complicado de viver. Entendeu? Eu sempre falo pra galera focar no turismo, né? Restaurante, hotelaria e turismo direto, digamos assim, né? Os três é turismo, né? Mas o turismo que eu falo é venda de passeio, é transporte, entendeu? É voltado literalmente pro turismo direto, assim, né? Bem melhor. Mexi, né? É... Então. A água e luz. Gente, eu peguei a água e luz do mês passado, tá? Porque desse mês ainda não veio. Agora é dia... Que dia é hoje, gente? Meu Deus. Hoje é dia 4 de setembro. Hoje é sábado, tá? Esse aqui é do mês passado, tá? Eu só anotei aqui. A minha... Eita, agora eu não lembro se é minha água ou minha luz. É... Mas eu vou resumir os dois, tá? Um deu 86,09. Acho que foi a luz que... Não, a luz deu 86 reais. A água deu 39,66. Se não for, eu vou deixar aqui do lado, ó. Mas, é... Como eu falei pra vocês, eu vou estar digitado aí na tela. Valor total, 125,74. Então, eu gastei 1.125,74 o mês. Só a casa, água e luz, tá? Aí, o que que mais tem? Sim, tem algo mais, Lázaro. Se vocês quiserem te falar que o nosso gás aqui no Rio Grande do Sul... Eu já botei, né, digitado ali pra vocês, mas eu vou falar aqui. Tá 100 reais. E agora, o nosso governador, Eduardo Leite, né? Que ainda quer se candidatar a prefeito. Não, né? Deus do livro. A presidente do Brasil. Ele aumentou os impostos de novo. E vai aumentar o gás, novamente. Então, né? Agradecer ele, né? Porque a gente... A gente... Nossa, a gente é rico, milionário, né? Então, ele pode aumentar o valor das coisas que ninguém vai reclamar, né? Né? Infelizmente, mas... Ah, cara, eu tô com ranço desse cara. Nossa senhora, meu Deus do céu. É... Mas, enfim, era isso aí. É só pra dizer pra vocês se o nosso gás aqui tá 100 reais. Comenta aí embaixo quanto que tá o gás na cidade de vocês. Né? E se vocês gostam do governador do estado de vocês também, tá? Valeu. Continua aí. É... Alimentação. A gente não tem uma ideia quanto a gente gasta de alimentação. Porque eu como na rua. E como eu trabalho de aplicativo. A maioria das vezes eu não pago. A maioria das vezes eu não pago minha alimentação. Porque eu levo a família num restaurante. Eles vão almoçar. Se eles não compraram. E eu acabo ganhando meu almoço. Isso que eu ainda ganho comissão, né? Dependendo do caso, né? Lógico. Dependendo se a pessoa já não comprou. Né? Senão eu ganho meu almoço. Né? Ou eu vou lá no café cremoso. Que eu já falei aqui pra vocês. Né? Que eu já fui. Já fiz vídeo lá. O almoço deles é muito bom. E é barato também. Né? E... É tipo assim. Eu acho. Eu acredito que... A gente gasta aí uns 600 reais de alimentação. É por aí. Isso contando carne de churrasco. Uma cervejinha. Né? Mas a gente é muito econômico. A gente é muito econômico. A gente come bem. Mas a gente é muito econômico também, né? É... A gente vai pegar... Como eu já falei nos vídeos de mercado. Que eu vou fazer um essa semana também. Né? É... A gente vai nos mercados mais baratos que tem. Pra comprar o que tem mais barato lá. E vai no outro. Onde é que é mais barato. Essas jogadas. Tá ligado? Tá ligado? É... E o que que mais, gente? De custo de vida. Ah, é que nem eu pago o carro. A parcial do meu carro é 870 reais. Entendeu? Mas eu não sei. O custo de vida, literalmente... Eu acho que seria esse. Saúde. Saúde... A gente não tem plano de saúde. A gente pretende fazer um plano de saúde. Mas aqui o SUS funciona. Bem. Em comparação aos outros estados do Brasil. Funciona bem. O mesmo... O mesmo médico que te atende no SUS. Ele vai te atender lá no... No plano de saúde. Legal? E... Gente... Se faltou alguma coisa aqui, vocês comentam que eu faço outro vídeo. É parte 2 daí, tá? É do custo de vida. Eu acho... Ah, tem internet, gente. Eu tenho RBT. Que a galera precisa. Hoje em dia ninguém mais vive sem internet, né? RBT. Eu vou virar aqui. Vou botar assim mesmo. Olha lá. Opa. Pra cá, pra cá. Aqui. RBT. Essa aqui que eu peguei. Ela é de 500 MB. Tava na promoção. Porque ela é só 250 MB. Aí na promoção ela foi pra 500 MB. Por 140 reais mensais. Ela é de fibra, né? Ela é de fibra. Eu tenho até conectador no notebook ali que eu tinha o cabo. Eu conectei no notebook ali. Funcionou numa maneira. Que vídeo de 17 minutos pra fazer o upload aí pro... Pro Facebook ou pro YouTube é muito rápido. Muito rápido mesmo. Chega até a assustar. Antes eu tinha alta internet. Ela não era ruim, ruim. Mas em dia de chuva. Ela levava quase um dia inteiro. Pra me postar um vídeo. Tanto é que meus vídeos saiam muito atrasados. Né? Mas é... Tá bom também. Tá bom também. Não tenho que reclamar. Porque eu ainda conseguia postar um vídeo, né? Esse aqui é muito rápido. Muito bom. RBT. Eu recomendo pra vocês. RBT. Por favor. Me patrocinem, né? Eu vou ficar brabo se vocês me dizerem. Olha lá. Esse mês não precisa pagar. Tá bom? É... É porque eu sei que tem gente daqui que trabalha na RBT. Que me conhece, né? Que assiste meus vídeos, né? Daí eu tô falando isso. Vai que cola, né? Vai que cola. É... O que mais, gente? Internet... 140 reais. Mas tem um plano lá que é 109,90. 110 reais. De 300 megas, se não me engano. Que é muito bom também. Né? Eu acho que super necessidade. Que nem eu peguei o mais forte. Porque eu tenho o canal no YouTube. Então eu preciso postar vídeo no YouTube. E a galera, às vezes, não vai postar vídeo no YouTube. Mas vai jogar. Então uma de 109 já tá bom. Né? Não precisa pegar tão potente, digamos assim, né? E eu acho que seria isso, gente. Eu acho que seria isso. De custo de vida, né? O meu custo de vida, lógico. E... Ah, gasolina, né? A galera pergunta também. Ah, Lazo. Quanto tu gastas de gasolina? É... Porque eu rodo de aplicativo. Hoje em dia eu não rodo mais tanto. Por quê? Eu trabalho com consultoria. Hoje eu tenho duas consultorias, né? A minha consultoria é pra moradia. Pra galera que tá vindo pra morar aqui, né? E também agora a consultoria é pra quem quer trabalhar de aplicativo. Né? Hoje eu tô vivendo praticamente de consultoria. Graças a Deus. Por um lado é muito bom. Eu faço meu trabalho. Ajuda a galera. Né? O meu trabalho, né? É ajudar a galera a vir morar pra cá. E também trabalhar e fazer mais grana. Tá ligado? Então eu passo todas as dicas, as ideias pra galera fazer mais dinheiro. Né? No aplicativo. Através do aplicativo, né? Então esse macete é muito bom. Aqui. É. Então tipo assim. Eu tenho essas consultorias. E eu também tenho meus transfer. Que eu também faço. Né? Eu quase não rodo de aplicativo. Né? Às vezes eu saio pra rodar de aplicativo. Eu já pego uma consultoria e acabo voltando pra casa. Ou às vezes na rua prestando consultoria. Né? É... Que é muito bom. Eu gosto de prestar consultoria. Né? Eu gosto de passar o que eu aprendi. O meu conhecimento pra galera. Né? E eu acho que é uma das coisas que mais... É... Como se fosse o meu propósito de vida. Assim. Sabe? Eu tô fazendo uma coisa boa pra galera. Né? Eu tô passando o meu conhecimento. Passando esses quase seis anos que eu moro aqui. De conhecimento pra galera. Né? E a galera tá vindo atrás. Tá? Que agora é uma época boa de vir. Mês de setembro. Tá? Época boa de vir. Entre aspas. Tá? Mês de setembro é baixa temporada. É mais fraco. Tá? Só pra avisar a galera que tá vindo pra cá agora. Tá? Todo mundo. Até meus clientes da consultoria que pegou ontem. Aí o de ontem e ontem também. Eu falei pra eles. Agora mês de setembro é fraco. Tá? Eu sou bem franco com vocês. Mês de setembro é fraco. Tu vai ter que trabalhar mais horas pra poder fazer o que tu fazia na temporada em menos horas. Em menos horas. Né? Infelizmente. Mas isso acontece aqui. Uma das coisas também que eu pretendo gravar um vídeo pra falar sobre isso. É que... Cara, se tu tá trabalhando, uma das coisas que eu tô aprendendo hoje. É que eu tenho que guardar uma grana. Tirar 10%. No mínimo 10% por dia do que eu fiz do bruto. E botar numa poupança. Guardar. Porque vai ter a baixa temporada. E vai que estraga o carro. Que nem eu. Meu carro tá estragado de novo. Estragou, né? Eu falei no Instagram. Se você não me segue no Instagram. Instagram é aqui embaixo. Aqui, ó. Lázaro Antunes. Já aparece eu lá. É... Meu carro já não tá tendo força. Então eu vou ter que levar no mecânico pra arrumar o carro. Né? Aí eu vou lá levar ele pra arrumar. Então eu já vou gastar mais um pouco. Então se eu não tivesse o dinheiro ou não tivesse cartão de crédito. Ia complicar. Entendeu? Porque como é que o cara vai arrumar sem grana? Entendeu? Então tem que ter um fundo... Um fundo, né? Tem que ter uma grana guardada. Porque vai ter problema. Sempre dá um negócio ou outro no carro. Sempre vai ter. Ah, furou o pneu. Tem que trocar. Ah, estourou o pneu. Tem que trocar. É... Troca de óleo. Todo mês. Quase todo mês vai trocar de óleo. Né? Eu antes, quando eu trabalhava só de aplicativo. Eu gastava... De gasolina, que eu ia falar pra vocês. Eu gastava média de 2.500 reais. Não chegava a 3.000 de gasolina no mês todo. Né? É... E ainda tem um detalhe. Que eu ainda ganho dinheiro de volta pra abastecer lá na Vastec, né? E ainda ganho café, água, né? Que é os cupons a cada 100 reais. Então, tipo assim. Tem todos esses macetes que eu passo pra galera na minha consultoria, né? Esse já é de trabalho, né? É uma coisa que eu falo pra vocês. Tem que ter uma reserva. Tem que começar a guardar a grana. Eu comecei a guardar a grana agora. Infelizmente, né? É... Feliz, mãe. Felizmente. Infelizmente, se eu não pudesse, né? Então, eu tô guardando. Tipo, eu guardo 10% do que eu faço no dia. Boto na poupança. Entendeu? Pra ter um... Pra ter um dinheiro guardado pra quando acontece. É um dinheiro que a gente tem que ter pra emergência, tá? Gente, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. Pra não prolongar muito. Não o vídeo não ficar tão longo, né? Deixa o like aí. Compartilha pro amigo. E... Ah... Comenta aí também de onde você é. De onde você tá acompanhando esse vídeo aí, tá? E até o próximo vídeo. Falou.